Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Hoje nós vamos continuar com a nossa série e agora vamos jogar com a Daisy Lembrando que a cada novo episódio eu jogo com um personagem diferente Comecei com Mario, depois Luigi, Peach e agora bora de Daisy E depois eu vou jogar de Toad Amarelo, Toad Azul e blá 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 Todos os outros personagens Então só bora! Já escolhi a Daisy, eu nunca joguei com ela, verdadeiramente Eu tô jogando a primeira vez com cada um dos personagens junto com vocês E olha só que da hora, eu já fico com o power up da última vez que eu usei o jogo Como eu tinha já a Peach Elefante, agora eu tô de Daisy Elefante Casa do Poplin Pescador Um cara malvado espontou todos os peixes Não vou conseguir pescar nada com ele por perto, que coisa! Oh não, que situação, precisamos ajudar Vamos fazer de tudo para deter o Bouncer Quando ele for derrotado, os peixes voltarão, com certeza Você acha mesmo? Será que isso vai funcionar? Eita! Ah, meu dia está florido novamente Tenho algo que pode ajudá-los Fiquem com essa semente fenomenal Que eu fisguei há um tempo Sementes fenomenais são tão lindas E tem cores diferentes dependendo do mundo de onde elas vêm Ah, nossa primeira semente fenomenal De um mundo diferente então, né? Olha só, ela é laranja! As primeiras eram azuis Ou roxo, enfim Agora sim, vamos nessa Então a gente veio aqui Só para conseguir mais uma semente fenomenal Então agora vamos começar com alguma fase, né? Bom, já vi que aqui a gente Ops, aqui ó A gente consegue uma habilidade especial Desafio de Insígnia Nado, golfinho, 1 Então só bora, né? Para a gente ganhar esta habilidade de Insígnia nova A gente já tem, eu acho que umas duas Ou talvez três Bom, vamos descobrir Olha a Daisy, mini Daisy Que da hora Nado, golfinho Quando estiver debaixo d'água Aperte R Ou agite o controle Para conseguir um impulso Tá, ok Já estou debaixo d'água Então é só apertar R Que a gente ganha o impulso Nossa, bem top essa habilidade, hein? Cara, ela quebra tudo Nossa, e o nado é muito bom nesse jogo Eu ainda... Oh, calma Que eu não quero ser esmagado Tá, isso não me esmaga Eu ainda não tinha jogado nenhuma fase... Ops, você esmaga? Não, também não Posso passar Eu não tinha jogado nenhuma fase aquática em Super Mario Bros. Wonder Estou vendo que a mecânica de nadar aqui é bem top Isso quebra? No Então só vamos nadando para cima Isso esmaga? Também não Isso daqui... Também não Ah, o jogo tá bem café com leite, né? Só pra eu testar as habilidades Mas nada efetivamente me parte no meio Agora deixa eu vir pra cá Deixa eu vir aqui na parte de cima Não Tá tudo tranquilo É só pra gente conseguir, na verdade, a insígnia no final, né? Então é meio que um tutorial de natação Passa pra cá Agora por aqui Será que tem alguma coisa aqui? Provavelmente sim Tá falando pra descer Então vai descendo Vai chegando até lá embaixo E agora talvez aqui por esse canto Olha, ela ficou abaixada Que engraçado Ela tá a minidez ainda Agora vem pra cá Passa aqui por cima As fases de aprender insígnias Eu sei que elas são importantes Mas precisava... Ah, eu achei que esse já esmagava Mas deixa eu concluir então, né? Vamos nessa As fases de aprender novas insígnias com habilidades São importantes Mas precisava ser tão longa? Só acho Oxe, como eu passo pra lá? As florzinhas estão se afogando Ué, eu não entendi Deve ter alguma maneira de passar pra lá Mas eu ainda não captei a mensagem Queria pegar aquelas Quatro... Quer dizer, três moedinhas Bom, tudo bom Vai pelo cano Subindo E agora aqui, né? Esse chãozinho vai subindo também Pula pra cá Pula pra cá Nadou bem, hein? Obrigado, obrigado, obrigado Muito obrigado Daí agora a gente consegue mais uma semente fenomenal Laranjinha desse novo mundo E passamos no desafio da insígnia, né? Agora a gente aprendeu essa nova habilidade Teoricamente Eu acho que sim Aí, nada o golfinho Um Uhul E aí, eu ainda tô Elefantinho, né? Bom, muito top Que demais E ainda ganhamos de presente A insígnia que usamos Quero experimentar esta insígnia É... Eu vou pôr agora não Mas se bem que nesse mapa aqui Provavelmente seja a insígnia Que eu mais vou precisar usar Por exemplo aqui, ó Os líquidos estão sempre alertes Ah, eu vou trocar de insígnia Mas dá pra trocar na hora do jogo aqui, ó É só entrar no mapa Daí você aperta R Daí você vem aqui E muda de insígnia Escolhi agora A do golfinho Sobora Vamos continuar agora Nesta fase A insígnia que chega Normalmente é a que a gente Mais precisa usar Eu só preciso lembrar Que eu tô com a insígnia de natação E não Não acredito Que essa piranha gigantesca Me devorou A piranha mordeu um elefante Não deu nem tempo De ver a Deise e o elefante Enfim Ah, ela fica ali embaixo Olha Ahá Tá vendo? Tá vendo o que acontece? Sua piranha gigante Do mal Então É... Cada insígnia que chega Eles esperam que a gente Jogue ela no mapa Que vocês já entenderam, né? Que ela acabou de chegar Afinal de contas Se o mapa é aquático Uma insígnia que faz a gente nadar É mais efetiva E mais útil também Cara, que bichinho do mal Você é Eu tirei ele dali Só pra ver se entra nesse cano Não sei Ele tava embarreirando ali Vá que tem alguma coisa por aqui Aqui não Será que aqui quebra? Não Ah, é o peixão que vai quebrar, né? Tá, mas ok Agora que ele tá por aqui Ah, vai me morder Sai, 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 sai Mas ele volta, né? Não dá nem pra comemorar muito Eu só achei que essa insígnia aqui de golfinho É muito boa Porque em fases, tipo, aquáticas O que a gente mais sofre É com a velocidade zero Do personagem na fase, né? Sai, 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 sai Sai! Aí, boa Aqui não entra Aqui também não Ah, lá em cima com certeza sim Por isso que tem esses bichinhos, né? Uh! A piranha quase me devorou Já entrei por esse ticano Aqui não tem água Provavelmente também não tem uma piranha devuradora Foi só pra pegar aqui Adoro o cheiro de mar Essa florzinha é muito carismática, né? Fala sério Vamos falar a verdade Aqui eu posso quebrar Não tinha nada Pegar mais essa moedinha Já vai ter um checkpoint ali A gente deixa a onda nos levar Olha, ainda é poeta Florzinha poeta Vamos quebrar aqui Mais uma flor de fuego Agora vai ser bem útil, né? Pra tirar todos esses carinhas muito doidos daqui Cara, eu tô curtindo demais os novos personagens Que o Super Mario Bros. Wonder trouxe aqui Pra gente conhecer, né? Porque de Gumpa e Copa A gente já tava bem satisfeito Pra não dizer enjoado Daí agora Com esses novos personagens Eles são bem tops A gente vai conhecendo novos carinhas do mal Aqui, ó E derrota eles, é claro Vou quebrar esse quadradinho aqui Mais um checkpoint Checkpoint duplo na fase Opa! Vamos pegar aqui Flor fenomenal laranja Tá, beleza A piranha gigante Eu não acerto ela Hum, isso não vai ser bom Eu tenho que ir lá pra baixo Onde ela quebrou, né? Eu vou seguindo mesmo assim? De boa? Eu acho que vai ser um pouco arriscado daqui a pouco, né? Mas tudo bem A gente pega a moedinha Ah, como eu pego aquela lá em cima, cara? Ela vai voltar, não vai? Vai, ela vai voltar Ela sempre volta Ah, tá Entendi Tem que esperar ela quebrar tudo Ah, então eu não posso nem matar Essa piranha gigante Porque eu preciso dela Ah, eu tenho que mirar aqui, ó Não é aqui, é um pouquinho mais pro lado Querida Ah, não, aí tá bom já Sobe, 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 sobe Peguei Agora... Ai, bugou Ah, não Achei que tava travado ali Se eu não ficar aonde é que ela tem que quebrar o chãozinho Efetivamente ela não quebra o chãozinho Então eu vou ficar aqui, ó Aqui, ó Quebra aqui, por favor Obrigado Aí, isso aí Muito obrigado, piranha gigante Você tá sendo muito útil Aí não morre na piranha gigante Morre nesse peixinho bobo aqui embaixo, né? Quebra aqui Isso Agora você tem que quebrar só mais um pouquinho ali do lado, tá? Aqui, ó Nessa parte aqui, ó Só não come a minha amiga florzinha ali, tá? Ai, vai me morder Aí, boa Quase devorou Mas tudo bem Agora a gente pega a moedinha aqui Apareceu ali A semente fenomenal Eu tô achando, gente Que pode ter alguma... Morri? Não Aqui, ó Será que ela quebra isso daqui? Vê se isso daqui não tá suspeito Aqui, ó Isso daqui não quebra Será que ela vem até aqui? Não vem, né? Mas não tá suspeito esse cano aqui, ó Deixa eu ver se ela nada até aqui, ó Vem aqui, ó Pega aqui, ó Acho que ela não nada até esse quadradinho Não, não nada Vai ficar só ali Ah, fala sério Eu queria quebrar esses quadradinhos aqui E entrar por esse cano Tava suspeito Tá suspeito Bom, então deixa a gente nadar pra cá E pegar agora a semente E pegar agora a semente fenomenal Ó lá, ó Consegui uma Porque a outra vai ser no final da fase Calma, Peter Você acha que é assim? Tudo é na hora Agora que o cano quebrou Eu tava querendo quebrar aqueles quadradinhos Com o peixe gigante Mas ia quebrar assim que eu coletei Vocês já entenderam o que aconteceu, né? Eu tava sendo precipitado Eu já vou pegar Ai, 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 ai Nossa, eu tava mal de boa ali Parado ali Achando que eu ia conseguir pegar a florzinha de fogo E olha esses peixes doidos E ela vem de novo Sai Xô, 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 xô Eu quero ver se tem alguma coisa pra cá Eu acho que não Era só o caminho mesmo, né? Sai, 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 sai Boa Bom, então eu vou continuar aqui pelo cano Provavelmente já Já seja O final da fase A gente já conquista mais uma semente fenomenal E só bora Ai, eu não tô com chapéu Não tô com chapéu que me faz Voar Só dei um pulão mesmo Muito que bem Conseguimos duas sementes fenomenais Desta fase São linguados Eu tava chamando de piranha gigante o tempo todo Mas são linguados Com aqueles dentes daquele tamanho Devorando tudo até pedra Mas são linguados Entendi Ok Agora a gente vem pra cá A gente precisa usar duas sementes Desta nova área Então eu já tenho Muito que bem Pra sair essa piranha gigante aí Que tava travando a fase Show Piranha Agora bora para a gruta das Ladra... Ladraivotas É, já entendi que são gaivotas Surrupiadoras São gaivotas Ladras Ladraivotas Os trocadilhos também com o nome dos personagens são épicos, né Tá, como eu vou... Peraí Tem uma paradinha ali, ó Como eu vou pra lá... Ah tá, tem um cano ali também Beleza Então tá, né A gente encontrar um cano Olha uma cataruga Jabuti Muito doido Será que é por aqui? Não, né Ou talvez sim Mas como eu vou entrar Se esse cano joga pra cima Então talvez não Seja algum outro Ah, as ladraivotas Ah, ela rouba moeda Querida Comigo não, violão Ah, 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 ah Tô aqui Embaixo d'água Pra coletar as paradinhas todas Vem uma ladraivota Ó, lá vem a outra Toma, isso daqui é a formação de quadrilha Fala sério É um bando Aí, tomou Ah, levar as moedas Tá de brincadeira Lá vem outra Só vem Só vem Ah, entendi Pra ela O caninho que joga a água mó forte Não é efetivo Não acontece nada Entendi Pra Daisy O caninho que joga lá nas profundezas Lá no buraco negro da água A ladraivota pode ir de boa Vou pegar aqui em cima Agora vai subindo pra cá Será que essa água é salgada? Ué, mergulha E descubra A Daisy não me contou Deixa eu pegar aqui as moedinhas Ok Alguém tem agonia quando eu deixo uma moedinha pra trás? Eu tenho Por isso que eu volto Ô, tartaruguinha Será que esse cano aqui entra? Ah, talvez ali seja o cano que vai levar a gente lá Ih, eu fiz isso E eu peguei o checkpoint Será que eu consigo descer de novo? Não, né? Não Ali era o cano que levava lá pra... Naquele começo da fase, lembra? Pois é, era ali Mas naquele chãozinho depois que você passa Você passa Ficou para trás Era pra pegar aquela moedona Aquela moedona roxa que vale 10 Beleza Quebra, 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 quebra Passei pra cá Subi aqui Esse cano faz alguma coisa? Acho que não, né? Deixa eu ver Não Agora eu vim pra cá Esse chãozinho quebra de novo Pra que serve aquele chãozinho? Porque eu criei ele E ele foi meio que... Não muito útil Pra não dizer que foi totalmente inútil Ah, olha só Tinha uma passagem secreta aqui embaixo Vai me dizer que vai levar pra aquele cano Que eu deixei ele pra trás Ah, não Não acredito Será? Não Foi só pra... A flor fenomenal Mas que bom, né? Porque senão eu ia deixar ela pra trás Ó, era ali que eu precisava ir Mas tudo bem Agora quebra aqui Quebra aqui também O que tá acontecendo? Ah, é o mundo invertido Olha que dói esse peixe aqui, ó Tá se afogando no... Quer dizer, não tá se afogando Vocês entenderam, né? Ele tá faltando oxigênio Porque ele consegue o oxigênio Através da água E ele tá no C Aulas de ciências Jogando Super Mario Bros. Wonder Será que é pra cima? Provavelmente, né? Não, não era Era uma cilada, Bino Desce Desce, desce, desce Se bem que não tem tempo, né? Vou coletar Vou coletando Vou coletando É só estranho Porque, tipo Quando a gente tá lá em cima Isso daqui vai... Não, não vou pular, não Isso daqui é a morte É a morte ali Se eu piso ali, eu morro Ô, quebrou tudo Ô, louco Eita Então, é só estranho Porque, tipo Quando a gente cai A gente tá sem a água ali Daí parece que Quando a gente tá na parte de baixo É que a gente vai sair nadando Mas, na verdade É o contrário Vou deixar esse chãozinho Quebrar Só pra pegar Isso daqui Eu peguei a última Precisava de mais duas Aqui Sobe, sobe, sobe Tem um caninho misterioso Não faz nada Eu vou subir só pra coletar Essas moerinhas roxas E aqui em cima Provavelmente tem alguma coisa Aí Quase Não 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 Pera, pera Que eu tenho um balão Com uma flor aqui Obrigado Cara, aquela florzinha Liberou um caminho Lá embaixo Como eu vou pra lá Eu não sei Porque Morri Porque eu já Tô aqui nessa parte de cima Mas eu tenho certeza Que aquela florzinha Bom, a flor fenomenal Quer dizer A semente fenomenal Pelo menos tá aqui Ai, cara Tinha alguma coisa secreta Lá embaixo Ficou lá Olha o tanto de Bandida Como chama? Voadora Bandida Ladrona Então Elas mesmas Gaivota Sorrupiadora Já passei pra cá Entrando no cano Pula Acho que já é o final da fase Provavelmente É porque eu tô pequetucha Por isso que eu não consegui Eu acho que sim Então vamos aqui mesmo Aê Coletando mais uma semente Fenomenal Ah não, eu tô com a Daisy Como a Daisy falaria Obrigada Será? Bom, vamos agora ver Qual vai ser A próxima fase Aí ela faz Tá, ficou bem ruim Ficou quase um Super Mario Roco Agora a gente Aí ele vai falar alguma coisa comigo Eita Foi assustador Eu não sou muito chegado em pássaros E tentar ficar longe deles E tento ficar longe deles Depois dessa Preciso de uma pausa Que tal fazermos umas comprinhas Ouvi dizer que a lojinha do Poplin local Tem a insígnia relacionada ao bloco E lembre-se Se quiser experimentar uma insígnia diferente É só apertar R Para escolhermos juntos Beleza Então ele deu a dica Que se eu for na lojinha Eu consigo uma nova insígnia Que é relacionada a blocos Na lojinha do Poplin Vendemos de tudo Confira a nossa solução Para mostrar blocos ocultos Então É É essa daqui a insígnia Detector de blocos É É a própria Adquirir Pronto, já comprei? Acho que sim, né? A ideia agora a gente Você quer experimentar uma insígnia diferente? Sim Então a gente Essa daqui Essa daqui era o que mesmo? Super cogumelo inicial Comece uma fase com o super cogumelo É, eu vou nessa daqui, ó Para a gente testar Volte sempre Muito que bem Agora temos uma nova insígnia E muitas novas fases também Para explorar Mas vai ficar então Para o próximo gameplay Lembrando que no próximo vídeo Vou trocar de personagem Provavelmente seja o todo de amarelo Então para não perder o próximo vídeo Já se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Beleza? Combinado? Nos vemos então No próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E tchau! E tchau!